Olá, você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda a projetos sociais que atendem a crianças e adolescentes e idosos? Pois é, essa doação pode ser feita pelos contribuintes da declaração completa no próprio programa da Receita Federal. É possível destinar até 3% do imposto para instituições que cuidam dos direitos da criança e do adolescente e até mais 3% para aquelas que cuidam dos direitos do idoso. E é fácil, é só acessar a opção doações diretamente na declaração e escolher se quer doar para algum projeto que trabalha com crianças e adolescentes ou com idosos. Fique atento porque você pode escolher o município. Então é importante conhecer o projeto e saber como o dinheiro da sua doação será usado. Em Ouro Preto e Mariana há projetos cadastrados para receber. Vale destacar que se o contribuinte resolver fazer a doação, a Receita não vai cobrar nenhum imposto a mais e nem diminuir a restituição. Se houver imposto a pagar, o valor destinado vai ser abatido do que o contribuinte deveria pagar. E se houver restituição, o valor destinado à doação vai ser somado ao que o contribuinte tem a receber. Lembrando que a declaração do imposto de renda deve ser feita até o dia 30 de junho no site receita.economia.gov.br. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV e pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.